Música Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você fica sabendo um pouco mais sobre os 30 anos do MST. Fundado em 1984, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra luta, ainda hoje, por um direito constitucional não cumprido, a reforma agrária popular. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Enio Bonenberg, da Coordenação Nacional do Movimento. Olá Enio, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. O prazer é nosso do MST estar no seu programa, no programa Extra Classe, falando com os professores e com a população em geral. Certo. Enio, qual é o balanço que vocês fazem destes 30 anos do MST, que foram repassados no sexto congresso que vocês fizeram no início deste ano? Bem, nós temos dito assim sempre em nossa formação, em nossa trajetória, que não foi nós, o MST, que inventamos a luta pela reforma agrária no Brasil. Nós somos os seguidores de outras lutas, a luta de Contestado, a luta de Zumbi dos Palmares, a luta de Caldeirão, de Canudos e, mais recentemente, as Ligas Camponesas, que foram interrompidas com o golpe militar. E depois nós retomamos essa luta. Então, a primeira conquista é que nós somos o primeiro movimento no Brasil que conseguimos sobreviver durante 30 anos. As outras lutas sempre foram interrompidas ou por golpes, por massacres. Então, essa é uma vitória. Em 30 anos de trajetória, nós conseguimos construir um movimento com bastante lideranças, com formação política, com professores, com agrônomos, com técnicos, com médicos. Temos mais de 100 médicos formados hoje, que atuam nas áreas do MST e na sociedade em geral. Então, nós temos muitas conquistas. Se a gente pegar o MST em números, nós temos 300 mil, em torno de 300 mil famílias assentadas no Brasil que nós coordenamos. Se a gente for multiplicar mais ou menos por cinco pessoas por família, é um universo de um milhão e meio de pessoas. Porque se não fosse o MST, nós não saberíamos onde é que essas famílias estariam, essas pessoas estariam hoje. Nesse um milhão e meio de pessoas, nós construímos muitas coisas boas. Nós temos praticamente 2 mil escolas construídas nos assentamentos e não são apenas as escolas. Nós construímos, nesses vários anos, uma pedagogia da educação do campo. E isso é uma referência hoje, não somente para o Brasil, mas é uma referência mundial. Agora, Aine, vocês estão defendendo uma reforma agrária popular. O que seria essa reforma agrária popular e qual é a importância dela para o país, na avaliação de vocês? Então, veja bem, nós chegamos a essa conclusão nos nossos debates e elaborações teóricas. No Brasil, no mundo, teve basicamente dois modelos de reforma agrária implementados. O primeiro modelo foi a reforma agrária, chamada reforma agrária clássica, que está aí discutida nos vários livros teóricos. O que foi essa reforma agrária clássica? Ela foi basicamente o Estado que fez para desenvolver o capitalismo no campo e favoreceu principalmente a indústria, que levou o quê? Levou máquinas, levou insumos, levou venenos, levou... Então, os agricultores foram beneficiados porque conseguiram um lote, mas quem lucrou mesmo foram as grandes empresas capitalistas, principalmente a indústria. Então, se implementou, onde se aprofundou esse modelo foi na chamada Revolução Verde. Então, esse foi o modelo. O segundo modelo de reforma agrária foi o modelo socialista, implementado na Rússia, na China, em Cuba e outros países do leste europeu. E como a gente vê que o socialismo não está em pauta hoje, e há uma conjuntura desfavorável, então nós optamos por uma reforma agrária popular. O que é isso? Então, nós defendemos assim que essa reforma agrária só vai ser feita no mundo se houver interesse da população por isso popular. Ou seja, quem seria a grande beneficiada dessa reforma agrária seriam os camponeses, mas principalmente a população, no caso brasileira e mundial. O que seria esse benefício? Onde nós iríamos implementar escolas no campo, com a educação, com cultura, com lazer, mas fundamentalmente produzir alimentos sadios, porque hoje o modelo atual do agronegócio, ele produz baseado em tecnologias e máquinas. Nós chamamos isso de uma agricultura sem agricultores. O Brasil hoje se tornou o campeão mundial de uso de agrotóxicos. O Brasil consome um milhão de litros de veneno. Isso dá cinco litros por pessoa, que a gente consome eles de forma ou na água, ou nos alimentos, ou no ar, enfim, eles contaminam o solo. Na reforma agrária popular, nós temos que criar técnicas que desenvolvam um novo modelo de agricultura, ou seja, que beneficie a população e não envenene. Hoje está provado que tem o leite, já inclusive, se eu reportar nos grandes meios de comunicação, o leite materno das mães já está envenenado, em casos de Goiás, que foi a reportagem. Enfim, mas essa agricultura, nós defendemos, não é apenas uma agricultura de produção. Muita gente se engana que quando a gente vai ao campo, enxerga o campo só um lugar de produzir, de trabalho. Nós queremos que o campo seja um lugar de produzir alimentos, mas seja fundamentalmente um lugar que se produza vida. E é isso que nós temos desenvolvido nos assentamentos. O que é produzir vida? É você ter uma tranquilidade, você trabalhar, você ter escola, você ter lazer, você ter moradia, você ter cultura, né? Então, que tem agroindústrias também. Esse modelo, hoje nós temos um modelo centralizado de agroindústrias na mão das grandes multinacionais. Nós queremos uma descentralização dessas agroindústrias e que sejam controladas pelos camponeses. Então, essa é a grande diferencial do modelo do agronegócio para a agricultura familiar. Agora, para isso daí, Dendros, é preciso que a população se interesse por essa reforma agrária. Ela não vai ser implementada só pelo Centero. Pois é, porque era uma pergunta, por que até hoje não foi possível ser feita uma reforma agrária? Qual é a avaliação que você sabe? Quais são os principais entraves? São essas empresas, esse agronegócio? É verdade. Se a gente pegar a história do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão e outros países, foi feita essa reforma agrária clássica porque se criou uma burguesia industrial desligada do latifúndio e das oligarquias rurais. No Brasil, não. A indústria se criou fundada pelos latifundiários e pelos banqueiros. Então, houve uma aliança do capital agrário com o capital industrial. Então, nunca vai se fazer reforma agrária da maneira clássica. Isso que nós temos falado. Então, ela só vai ser feita pela população. E não vai ser feita porque hoje o industrial, o banqueiro, o Banco Soros, é dono de mais de 600 mil hectares de terra no Pará. O Daniel Dantas é dono de quase 800 mil hectares de terra. Então, o latifundiário é banqueiro e é industrial. Então, a reforma agrária do Brasil vai ter que ser feita pelo interesse da população. E, logicamente, com o governo popular, que a população sozinha não vai fazer. Então, precisa ter governos que também façam essa política de interesse da população. Certo. E aí, eu vou convidado para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto. E logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos lá. Com 30 anos de história, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra é uma das iniciativas populares mais reconhecidas no mundo. Desde a sua fundação, o MST se organiza em torno da luta pela terra, pela reforma agrária e por uma sociedade mais justa e fraterna. É um movimento imprescindível para conquistarmos justiça social, justiça agrária e reforma agrária nesse nosso país. É um absurdo. O país Brasil, tão querido por nós, continua sendo um dos países que tem a maior concentração fundiária do mundo. Mas a imagem dos trabalhadores sem terra foi prejudicada pela cobertura dos meios de comunicação no Brasil durante os últimos anos. Interesses comerciais e políticos interferem na veiculação das notícias e na opinião pública. Eu sou contra. Eu não concordo com as pessoas chegarem e invadirem o terreno do que é dos outros. Não concordo. E qual é a imagem que a mídia vende sobre o sem terra? A mídia de forma geral, no Brasil e também no mundo, podemos dizer assim, é controlada por poucos grupos. E esses grupos têm interesses econômicos e políticos. É importante dizer isso porque essa imagem não é só um problema jornalístico da forma da cobertura, eu acredito. Tem também uma visão de mundo mesmo por trás. E no caso do MST isso é muito nítido porque nós vivemos num país continental que até hoje não resolveu a questão da distribuição da terra. Existe um movimento social gigantesco organizado em 23 estados do Brasil lutando por reforma agrária. E o que a mídia passa geralmente é uma imagem de baderna, de atraso, de conflito, de violência. E pouquíssimas vezes apresenta mesmo a demanda, a pauta, o que essas pessoas pedem, o que elas organizadamente estão pedindo. Isso é muito raro de ver numa cobertura da imprensa. Geralmente é superficial e tendendo a colocar de uma forma negativa como se fosse um movimento violento. Na verdade, antes da constituição, está desde 1964 colocado que existe uma função social da terra. Então, quando o MST ocupa uma terra, ela na verdade é uma ação para demonstrar que a terra não estava cumprindo a sua função e que pode vir a cumprir. E quando a mídia escolhe o termo invasão, a imagem que passa disso é que a terra era de alguém e que isso é um ato violento, que está indo contra o direito de alguém quando se invade uma terra. Essa escolha de termo é muito significativa, porque ocupar já faz a gente pensar que a terra estava vazia. Então, pior ainda do que vazia, como muitas terras que o MST ocupou, que tinha planta de semente transgênica, que é ilegal, tinha trabalho escravo, terras que estavam sendo mal utilizadas para o próprio país mesmo. E com a ocupação, o MST propõe melhorar o uso para todo mundo, tanto para os agricultores que vão ser assentados ali, como para o público da cidade que vai ter acesso a uma alimentação melhor, sem veneno, sem agrotóxico e tal. Então, o termo traz isso nele, né? E isso é forma unânime, a imprensa sempre usa o termo invasão. Então, já nessa escolha, constrói uma imagem que o movimento é violento, que está indo contra o direito de alguém, não defendendo o direito dos agricultores sem terra. Para Frey Gilvander, a imprensa não mostra a verdade sobre o movimento. A grande imprensa brasileira está na mão de poucas famílias, tem um poder concentrado. E é óbvio que, sendo assim, a grande imprensa não é neutra, não é imparcial. Ela defende os interesses do capital. Então, a classe dominante sabe muito bem que se deixar o que acontece de bom nos assentamentos e nos acampamentos vir ao conhecimento da sociedade, a sociedade vai passar a apoiar firmemente as ocupações de terra e aí não vão segurar mais a luta pela reforma agrária. O MST sofre com ações ofensivas de fazendeiros, truculência da polícia e o preconceito da mídia. Mas o que pouca gente sabe é que nos assentamentos são produzidos alimentos saudáveis para a mesa dos brasileiros. A vida comunitária e a solidariedade dão uma lição de cidadania. Muita gente que vai lá no acampamento do assentamento conhece o Sem Terra, convive com eles, vê a produção, a dedicação, a solidariedade, a vida comunitária, a preservação ambiental, as novas relações humanas que são constituídas ali, passa a apoiar. E se apoia, aí a luta se fortalece. Agora, Enio, eu gostaria que você nos contasse um pouco do trabalho de vocês na agricultura familiar, na produção e comercialização de produtos agroecológicos. Muito bem, Daniel. Nós enfrentamos um grande desafio. Como falei das conquistas que nós tivemos antes, nós temos também muitos desafios. E temos superado alguns. Então, nós entendemos que para implementar um novo modelo de agricultura, em larga escala, que atinja todos os agricultores familiares, precisa de uma ação do Estado. Hoje, nós mesmo sem ação do Estado, nós conseguimos desenvolver, a partir dos nossos técnicos, dos nossos agrônomos, um modelo de agroecologia. Hoje, nós produzimos arroz e frigado de forma orgânica, que estamos entregando, inclusive, nos grandes supermercados, que é uma grande marca nossa. E comercializando com algumas prefeituras também, né? Exatamente. Esse foi um programa criado pelo governo federal, que é um dos melhores programas que foi criado, que é o PAA, o Projeto de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, que é o Projeto Nacional de Alimentos para a Escola, né? Onde 30% dos alimentos... Então, nós abastecemos centenas de prefeituras com esses alimentos, né? Então, que as crianças, os professores, tenham acesso a esses alimentos, né? E, agora, nós enfrentamos um desafio nisso, né? Porque a Embrapa, as Epamigas, enfim, os órgãos de pesquisa, hoje estão voltados totalmente para o agronegócio. Então, o que nós desenvolvemos foi com o nosso próprio esforço, né? E, então, nós, para poder massificar essa experiência, precisa de ações do Estado, né? Mas essa experiência é muito rica, né? Nós já temos aqui em Minas Gerais a produção do café orgânico, estamos indo também para o leite orgânico, né? São produtos sem agrotóxicos. Exatamente. Produtos total... E, sem contar, né? As feiras, né? Nos pequenos municípios, nós vendemos nas feiras, direto ao produtor, né? Produtos totalmente livres de agrotóxico, né? E isso nos traz um diferencial enorme do agronegócio, né? Eu acho que é esse modelo que nós precisamos... Se a gente pegar... Tem vários alimentos que a Anvisa já condena, né? Se não me engano, são mais de 20 produtos, né? Que tem excesso de agrotóxicos, né? Tem 15 tipos de agrotóxicos que são utilizados, que são proibidos em outros países e ainda continuam sendo utilizados no Brasil. Então, essa mudança, a reforma agraria popular, isso que eu falei, ela passa necessariamente por uma mudança de modelo agrícola, né? Agora, Enio, é possível produzir um modelo de agroecologia em grande escala? É possível. Para atender toda a população? É possível. Mas, para isso, como eu estava falando, precisa criar algumas técnicas ainda, né? Nós temos hoje, por exemplo, pequenas máquinas, pequenos tratores que se utilizam na aração de hortas, mas, fundamentalmente, biofertilizantes que a gente utiliza, né? Que fazem o mesmo efeito. Não faz... Não é que nem o RANDAP que se aplica lá e em dois dias está tudo seco, né? Ele tem um efeito maior, onde você preserva os elementos naturais, né? Os inimigos naturais das pragas, né? Hoje, nós temos, para você ter uma ideia, foi liberar, em Brapa liberou, um agente chamado 2-4-D, que foi usado no Vietnã, na guerra do Vietnã, o chamado agente laranja, para matar uma lagarta que surgiu na soja, né? Então, nas nossas, onde nós trabalhamos com agroecologia, não existe esse tipo de praga, né? Então, as grandes indústrias que produzem os agroquímicos, eles trazem junto já um novo, uma nova praga que você tem que ficar dependente de comprar os venenos deles. E também, eles estão controlando as sementes, né? Hoje, nós estamos praticamente perdendo as nossas sementes originais. Então, nós dissemos, uma grande bandeira nossa, a semente é um patrimônio da humanidade, né? Ela não pode ficar na mão da Monsanto, da Bayer, da Singenta. Hoje, são basicamente oito grupos que controlam os agroquímicos, né? E o comércio de grãos, né? Então, por que que o café hoje, que está, há 15 dias atrás, o café estava R$ 320,00, hoje já está R$ 450,00, né? Então, eles arrecadam todo o estoque de café, baixam o café, compraram dos produtores, quando está na mão deles, eles sobem. Então, eles passeiam com os grãos no mundo. Oito em grandes empresas multinacionais e o consumidor que paga por isso. Agora, e a educação? Me parece que essa é outra área de atuação de vocês bem forte, não é? Exatamente. A educação, nós entendemos que nós somos muito freiriano, né? Do método Paulo Freire. Nós dissemos assim, que é uma frase do Paulo Freire, a educação por si, ela não vai mudar a estrutura da sociedade. Você pode ter as pessoas todas alfabetizadas, com curso superior, mas ela vai ter que ajudar na transformação das estruturas da sociedade. Ninguém faz mudança na estrutura da sociedade com analfabetos, com pessoas que não têm conhecimento, né? José Martí, nosso mestre, já dizia, o conhecimento liberta, né? E se pegar um brasileiro, Florestan Fernandes, dizia, né? Que nós, se nós quiser transformar o mundo, vai ter, nós vamos fazer a revolução nas ruas, depois que nós fizermos as escolas, né? Então, isso é importante. Por isso que nós investimos tanto em formação, capacitação e educação. Porque, e isso nós temos orgulho, nós temos hoje mais de 70 parcerias com universidades, temos mais de 50 parcerias com veículos técnicos, né? Tipo os IFET, né? E temos os nossos próprios órgãos também, né? As escolas latino-americanas de organizações do campo. Isso é uma conquista. Escola dentro dos assentamentos. Dentro dos assentamentos. Temos uma no Paraná, uma no Amazonas, em parceria com outros países da América Latina, né? Certo, Eno Bonenberg. Eu agradeço a sua participação. E a gentileza da entrevista aqui para esta classe? Ok. A gente que agradece e desejamos aos professores e à população muita luta, né? Porque senão não tem transformação na sociedade. Muita educação e muita luta. Obrigado, Valar. Confira agora a agenda da semana. Desenvolvimento socioeconômico e seus reflexos para a saúde psíquica do trabalhador. Este é o tema do seminário que será realizado gratuitamente em Belo Horizonte no dia 24 de março, das 8 às 6 da tarde, no Auditório Sônia Viegas, na UFMG Pampulha. O Brasil e a Copa do Mundo sob a ótica do trabalhador é o tema do seminário que será realizado no dia 21 de março, às 18 horas e 30 minutos, no Clube dos Metalúrgicos, em Betim. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse, arroba simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.